Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí pessoal, no programa de hoje no Debate Decentralizado, vamos conversar com as principais personalidades de criptomoedas do Brasil. Comigo hoje temos o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum, a antiga CoinBR. Temos também o Ezequiel Gomes, ele que é escritor do Cointelegraph. Temos o Paulo Aragão, jornalista do site Criptofácil. O Rafael Stanfield, ele que é advogado e também da empresa Bitwolf. E temos o Wilker, que é youtuber do canal E-Top Saber. Vamos conversar um pouco sobre a realidade do Brasil hoje e dessa expansão gigante, da criação de empregos relacionado a criptomoedas ou a blockchain, tanto na área de mídia social, quanto também na área de marketing, gerente de mídia social, criação de conteúdo, jornalismo e na parte de desenvolvimento e também trabalhar, montar uma empresa como a Exchange. Anderson, fala para a gente, como é que está essa realidade hoje dentro de uma empresa que está aí há anos, que é o caso da Stratum? Bom, Rodrigo, além de novos cargos, de novas áreas surgindo e de empresas também, o que eu tenho percebido muito é a tentativa de realocação da blockchain em casos específicos dentro de algumas empresas. E isso eu acho bacana, porque você tem uma gama mesmo de produtos sendo anunciados. A gente nem sabe se muitos são fumaços ou não, isso a gente vai ver com o tempo, mas é impressionante o que a blockchain trouxe de fôlego para esse mercado. A gente via uma mesmice vindo há tempos na área de tecnologia e o Bitcoin, que não era novo, que não era uma coisa nova, não estou me dizendo agora de 2014 para cá, principalmente no Brasil, a quantidade de revoluções que nós tivemos e evoluções em outras áreas para atender a blockchain e talvez agregar o Bitcoin ali no seu negócio. Então, assim, eu vejo possibilidades infinitas. de tanto quanto no mercado de trabalho as pessoas se especializarem em determinada parte de criptomoedas, seja a blockchain, seja a parte de economia mesmo, ou você criar alguma nova funcionalidade ou até mesmo um ramo de negócio baseado nessa nova tecnologia. Eu queria mais, eu queria mais, tem muito, mas eu queria menos fumaço e queria mais coisas reais ali nesse ecossistema ainda. Rafael Stenfield, fala um pouquinho para a gente como é que está essa realidade no meio jurídico, no meio de advogados, a gente que esteve junto lá na Suíça recentemente, como a leva de advogados, inclusive, que foram juntos com o consulado da Suíça para tentar aprender mais sobre blockchain e criptomoedas para dar assessoria a empresas. Como está essa realidade para vocês? É, a parte jurídica, ela ainda é muito nova, né? Tem advogados querendo entrar no mercado, às vezes eu até recebo, olha, meu TCC foi em criptomoedas, tudo, mas assim, vocês conhecem muito bem as pessoas que de fato estão a todo mercado. A gente pode contar, talvez, numa mão, os advogados, as pessoas que são especializadas na área jurídica, que de fato estão no dia a dia aí de blockchain e de criptomoedas. Mas, o que eu acho interessante é o seguinte, essa nova área tem chamado a atenção, então, esse ano eu não fiz mais, mas o ano passado, junto com a Amanda Lima, que é uma outra advogada que fica no Nordeste, a gente fez um curso de blockchain para advogados. E, olha, tinha bastante gente interessada, mas, gente, a gente sabe, né? Não é porque você faz um curso que você entra no mercado, que você entende de fato daquela área. Mas uma questão interessante que eu recebi há 10 minutos aqui, eu vou participar de um evento, cara, nada com criptomoedas, é um congresso de direito tributário do Instituto de Advogados lá do Rio Grande do Sul. E, cara, eu estava vendo aqui os palestrantes, eu fiquei bem amismado, de verdade, eu tenho 29 anos, eu estou no mercado que é inovador e tudo mais, mas aqui eu estou lendo nomes como, por exemplo, Gilmar Mendes, do ministro do STF, vários doutrinadores aí do mercado de direito tributário, grandes doutrinadores, e, cara, eu vou estar lá numa mesa para falar de tributação de criptomoedas. Eu até me espantei um pouco aqui que não é normal, né? Normalmente a gente vai falar de tributação de criptomoedas, a gente fala para o nosso mercado e tudo mais. Então, assim, vai crescer, obviamente o Anderson falou aí que a área está crescendo e tudo mais, mas nossa área não é nada no Brasil ainda, né? E eu acho que tem muito para crescer e para a área jurídica muito mais. Até o Edilson estava me falando aí que ele está criando vários, o da OriginalMai está criando vários produtos para o jurídico. Cara, eu acho que o que mais tem aí vai crescer para todas as áreas e o jurídico está no meio também. Ô, Paulo, fala para a gente, então, hoje você que tem um site, né, que é um dos mais famosos, mais tradicionais do Brasil, que é o Criptofácil. Qual que é a dificuldade de achar escritores, de achar pessoas para criar conteúdo e conteúdo de qualidade, né? Porque isso é um ramo que vem surgindo bastante. O seu site tem uma movimentação muito grande e também, né, gera, tem uma remuneração devido à quantidade de anunciantes que querem expor a sua marca. O quanto isso está sendo inovador também que as criptomoedas estão trazendo nessa área de emprego? Então, Rodrigo, na verdade, eu acho que é muito até o que o Rafa, né, o Stenfield, falou agora por último. A gente ainda é um mercado muito pequeno, a gente ainda acaba vivendo dentro de uma pequena bolha, onde a gente acaba conversando muitas vezes para a própria audiência e a gente tenta ainda sair dessa bolha. Então, é difícil, na maior parte das vezes, encontrar pessoas especializadas ou pessoas dispostas a aprender criptomoeda para poder escrever. Muitas vezes o que a gente acaba tendo que fazer é pegar ou uma pessoa que nunca escreveu na vida, mas é entusiasta de cripto e aprender a escrever, ou a gente pega uma pessoa que já escreve, que é jornalista de profissão e tem que ensinar criptomoeda, tem que ensinar sobre o criptomercado. Então, de fato, abre muitas oportunidades, só que esse momento inicial, né, a saída da inércia é sempre mais complicada. Você sempre acaba precisando de um esforço maior. Sem dúvidas. Wilker, conta para a gente um pouco, você que é youtuber, né, como eu também, se dedica na criação de vídeo, estuda vários canais de YouTube, outros vídeos, cria conteúdo, lê notícias o dia inteiro para poder passar, né, repassar essas informações. E a gente já tem o nosso grupo aí de youtubers, né, que tem umas 40 pessoas, né, pelo Brasil inteiro, mas o quanto que essa nova gama também abriu possibilidades para você trabalhar, ter remuneração, viajar e até montar já um outro site também seu, que é o E-Top Saber. É isso aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, comecei a gravar sobre criptomoedas lá em 2016. No início de 2016, eram poucos, né, vários youtubers aí falando sobre isso, porque eu acho que isso é bom, na minha opinião, ter um conhecimento de qualidade melhor. Mas a gente vê que realmente é uma indústria que está bastante, nos últimos dois anos, mas eu acho que, na minha opinião, ainda tem muito, né, tem muitos projetos saindo por aí, mas que usam a tecnologia blockchain, né, projetos de criptomoedas, enfim, muito pouco ainda acontecendo de fato. Acho que a gente está nessa, sai dessa bolha, não necessariamente bolha financeira, mas bolha do mercado mesmo, da tecnologia e agora para o mercado financeiro. Então, a gente está começando a ver essa transição, na minha opinião, e eu acho que a moda já pegou e vai pegar cada vez mais forte. Ezequiel Gomes, você que é escritor do Coin Telegraph, escritor de notícias, já passou por vários sites, como InfoChain, Guia do Bitcoin, hoje está escrevendo para o maior site do mundo, se não um dos maiores do mundo, que é o Coin Telegraph, né, porém você veio do ramo de escrever livros, mas voltado à religião. O quanto isso, né, o quanto que o blockchain e as criptomoedas têm o potencial de fazer com que as pessoas vejam outros ramos e outras possibilidades de emprego e remuneração também? Olha, Rodrigo, eu sempre gosto de usar o meu exemplo. O primeiro trabalho que eu consegui dentro desse universo era o Jason, né, que é um mexicano que mora na Holanda e me pagava para fazer as notícias em português em Dash no Brasil, né. Então, isso a gente vê um pouco desse caldo cultural que acontece nesse intercâmbio de realmente uma aldeia global conectada através das moedas digitais. Eu gosto muito desse livro aqui, né, Blockchain para Negócios, do William Mogaray, e ele fala algumas coisas muito interessantes. Talvez os primeiros trabalhos mais óbvios que esse mercado cria estão muito na área da programação, realmente, do computador, né, da ciência da computação, e isso, num segundo estágio, começa a amadurecer para englobar negócios mais tradicionais, como, por exemplo, aí o jornalismo ou a advocacia, ou mesmo as pessoas que vão se especializar para palestrar, para escrever, para fazer educação, que são áreas mais tradicionais, mas que agora vão agregar o conteúdo cripto para fazer tudo isso e girar essa roda numa nova direção, né. Só que a gente precisa lembrar do potencial da blockchain para ir além das aplicações financeiras, que já tem a capacidade de mudar todas as relações de envio e recebimento de dinheiro, para a gente pensar em transformação em relação aos próprios governos, cartórios, como que isso pode ajudar em votação, em um monte de coisas aí que pode gerar todo um mercado novo em torno da nova tecnologia. Ou seja, no meu ver, hoje, né, eu consigo entender que está faltando pessoas para trabalhar nesse mercado, né. Faltam pessoas na área de gerente de mídia social. Eu tenho dificuldade em estar gerenciando Twitter, Instagram, Telegram, Discord, quatro grupos no WhatsApp, grupo no Telegram. É muita coisa. Isso é um emprego, né, ficar lá o dia inteiro no celular, lá apertando... Isso já é um emprego hoje, né, para você criar conteúdo de qualidade. Anderson, fala para a gente hoje qual que, dentro de uma exchange, quais são os cargos que estão em alta que as pessoas podem estar tentando refazer o currículo, tentando se especializar, que o pessoal sempre precisa que fala assim, olha, a gente até contrataria uma pessoa assim, assim, assim. Bem como o Ezequiel falou, né, tem... É muito mais voltado para a área de texto do que para as outras que estão ali dentro do MyExchange, né. Por exemplo, a gente tem bastante dificuldade de, como você acabou de dizer agora, de ter pessoas que possam comandar nossas mídias sociais ali com conteúdo relevante para os nossos clientes, né. Ou, como o Paulo falou, ou a pessoa tem que vir já com a parte de jornalista, escritor, já muito apurada e a gente tem que ensinar a parte de criptoativos, né, ou a pessoa já é do que a gente tem que moldar uma pessoa para escrever bem, para criar esse conteúdo. isso é uma área que a gente sofre muito, principalmente com mídia, né. Quando a gente chega para apresentar para as empresas que tipo de mídia elas vão tratar conosco, né. Seja ela a mídia impressa, enfim, eles não têm, eles não sabem como atuar, como nos vender, né. em que parte que eles vão trabalhar isso está muito novo ainda, né. Já deveria estar, eu já imaginava que o mercado, pelo menos era uma ideia que eu tinha, que o mercado já estava um pouco mais acelerado em relação a isso, mas não, ele está muito freado, as pessoas não têm o que consomem sobre criptoativos são o que passa na grande mídia, né. Muito, muito poucas pessoas fora da nossa bolha ali, elas consomem as mídias, por exemplo, como o do Paulo, enfim, como o Top Saber, enfim, qualquer outra coisa elas não conhecem. E aí fica esse conhecimento muito restrito a nós, né. E aí todas, cara, todas as áreas que não sejam TI, até mesmo em TI, até mesmo em programação, enfim, a gente tem dificuldade de encontrar funcionários que sejam alinhados com o mundo cripto, né. Eu acho comum, eu acho normal, nós estamos vivendo ainda algumas ondas de criptomoedas no sentido Bitcoin e ele, já passaram algumas, mas as pessoas estão ainda com uma certa dificuldade de acompanhar. Muito por conta disso, porque as pessoas ainda têm talvez aquela coisa antiga ainda de só procurar nas grandes mídias informações sobre ela, né. Eu sempre falo, pessoal, olha, é legal você ver na Globo passar alguma coisa sobre Bitcoin, mas procure em outros lugares também que validem aquela ideia, né. Procure em outros sites, procure em canais de YouTube, eu sempre indico, e eu até indico um para quem está começando agora no mundo de criptomoedas, é bem antigo, está lá, tem 10 vídeos sobre só, que é o BTC em português, só que ele é perfeito, ele é didático, né. E temos poucas coisas voltadas a ensinar realmente a pessoa do zero ali, né. Então ela tem que caçar, tem que procurar, a gente tem que até melhorar isso nas nossas mídias, nas nossas, até como Strata Exchange, a gente está tentando criar um blog para que se ensine do começo, o beabá, para levar o cara para um outro patamar, para que ele possa se sentir seguro e fazer qualquer tipo de transação com a gente ou de confiar na empresa, né. Então a gente tem dificuldade sim, e principalmente nas outras áreas que eu tenho. Bom, a gente quer ser parceiro até de outras empresas que acabam recuando ali por não saber como é que a gente trabalha, né. E vai desde o banco, que trata a gente de uma forma ruim, até outras empresas do setor financeiro que ainda vê a gente como talvez inimiga, talvez não, então tem toda essa dificuldade. Só para fazer uma provocação em relação ao que o Anderson está falando, você vê, a dificuldade é grande no mundo cripto, né, para defender a criptomoeda e fora não é tão diferente, né. Esses dias o Estadão acho que publicou uma matéria sobre a criptomoeda dizendo, não, o Craig Wright que foi o criador do Bitcoin. Então imagina, a grande mídia repercutiu num negócio absurdo, né. Então imagina assim, se entre nós tem pouca gente que sabe, fora também é pior a situação. O legal também é que o Anderson ele vai recomendar, tem dois youtubers na tela e ele recomenda um canal de YouTube que nunca ninguém ouviu falar, né. Em vez de recomendar o meu do Bitcoin, eu vou deixar seu nome anotado aqui para os próximos debates você vai ver só o que vai acontecer com você. Paulo, fala para a gente então qual que são as maiores dificuldades hoje do Cripto Fácil em relação a estar trazendo pessoas para trabalhar, quem que vocês estão procurando, existe uma aba lá no site que vocês oferecem empregos ou promovem o caderno de empregos do jornal tradicional. Como é que está essa história? Antes de entrar nesse ponto em específico é só para responder um pouquinho do que cada um falou. Você até falou que o Ezequiel ele veio de uma outra área que ele escrevia livros sobre religião. O que a gente vive é uma religião, sabe. Satoshi Nakamoto é nosso Deus Espírito Santo então na verdade ele continua na mesma área para mim não foi uma mudança. O que a gente tem dentro do meio cripto são pessoas que ainda acham muito que Bitcoin é um pó mágico de enriquecimento. Então isso inclusive é o que eu acho que atrapalha o mercado de uma forma geral. A cotação o valor do Bitcoin ainda é muito gambling, sabe. é muito cassino de tão volátil que é. Então a profissão que a gente mais tem visto crescer no meio cripto não é o desenvolvedor não é o rapaz que toma conta da mídia social não é o jornalista. A profissão que mais tem crescido é o trader. É o cara que vai fazer um curso o que ele colocou ali? Trader, exatamente. É o cara que vai fazer um curso muitas vezes no YouTube sobre análise gráfica nada contra o YouTube mas uma análise gráfica é algo muito mais pesada do que simplesmente vou ver três vídeos e vou aprender. E ele já coloca lá no Facebook dele trader na Poloniex trader na Bittrex então isso muitas vezes é o que acaba atrapalhando realmente o desenvolvimento do meio cripto de uma forma geral de outras profissões. As pessoas elas não buscam se aprofundar na criptomoeda nos criptoativos as pessoas buscam ganhar dinheiro de forma rápida. Foi só para fechar as provocações que tinham falado e respondendo a pergunta propriamente dita a gente tem uma parte de contato onde quem tiver interesse em trabalhar com a gente pode mandar o contato pode mandar o currículo. Atualmente a nossa equipe está bem redondinha só que claramente a gente sempre precisa estar de olho no mercado a gente sempre precisa ver o que enfim até para prevendo já um crescimento que a gente sabe que vai acontecer porque o meio cripto apesar de tudo que está acontecendo nesse ano de 2019 que está um ano nebuloso o meio cripto está crescendo cada vez mais pessoas estão ficando interessadas apesar do Estadão não sei se foi o Estadão acho que foi a Istoé que falou esse absurdo o Ezequiel acho que foi a Istoé que falou que o Craig Wright era o Satoshi mas aí eu faço um outro ponto quem falou para a Istoé que o Craig Wright era o Satoshi a Istoé não tirou isso do nada então eu acho importante bem ou mal estar na grande mídia porque marketing negativo não existe então por mais que seja um jornal tradicional falando que o Bitcoin só é utilizado para a pirâmide isso vai atingir um número enorme de pessoas e parte dessas pessoas vão procurar sobre a tecnologia e vão ver que não é bem assim quem conhece a minha história sabe que eu entrei no meio cripto com um convite para uma pirâmide que no caso era a HashOcean e eu desconfiei do dinheiro milagroso emitido infinitamente sendo que ainda tinha um plano de graça então você nem precisava botar dinheiro para começar a ganhar dinheiro então eu desconfiei do convite e comecei a procurar tecnologia e me apaixonei e aí eu entrei no mundo cripto então para mim não existe marketing negativo então essa é a minha opinião e quem quiser trabalhar no cripto faça vai lá em contatos e manda um e-mail para a gente e se não souber se for jornalista e não souber escrever nada de criptomoeda um que a gente tem o nosso curso que é o Bitcoin sem medo e dois que na parte no footer no rodapé do nosso site tem uma opção chamada Bitcoin 101 que é o início realmente do Bitcoin que é um Bitcoin para iniciantes então é uma série nova que a gente criou que a gente vai falando desde o princípio de qual é a ideologia de o que é de como funciona o que é blockchain quem é Satoshi Nakamoto e lá a gente fala que não é essa pessoa que você falou então então é isso então a gente quem nunca trabalhou com cripto e quiser trabalhar no criptomoeda manda um e-mail para a gente e vocês tem alguma área lá no site de vocês oferecendo empregos para assim quem estiver procurando alguma exchange está procurando desenvolvedor anuncia lá estamos precisando de desenvolvedor disso estamos precisando de marketing daquilo existe um espaço assim? Então dentro do site hoje não mas o CF ele tem um projeto que está para sair agora no segundo semestre desse ano até o final do ano que a gente já entrou no segundo semestre que é um balcão é um classificado balcão que vai ser tanto vaga de emprego quanto a parte de venda então já estou dando um spoiler aqui para você então você que está vendo esse vídeo fique atento no Cripto Fácil que vai aparecer uma coisa muito legal lá até o final do ano muito legal Rafael fala um pouquinho para a gente como é que está nessa área de direito e essa procura insana de todo mundo achando que vai ficar milionário e rico com Bitcoin sendo que tem até meios de comunicação como a Veja que estão emitindo essas notícias assim desinformados literalmente vou entrar primeiro no aspecto de procura de profissionais que eu acho que é uma deficiência mesmo do mercado eu acho que nem tanto de desenvolvimento porque o desenvolvimento a pessoa que é um desenvolvedor normalmente ela está um pouco mais ligada nesses aspectos não é uma coisa tão nova mas eu acho que principalmente os mais jovens vou para essa área e consegue estudar e já entrar tem front-end back-end acho que isso não falta na minha opinião talvez o pessoal que também tem empresas e precisa de desenvolvedor pode falar um pouquinho mais sobre isso mas na minha visão parece que não falta mas cara vou te falar uma coisa eu estou procurando advogado para trabalhar comigo só cara não adianta ter advogado que não sabe absolutamente nada de criptomoedas então é uma questão muito difícil para mim hoje graças a Deus estou dando um ano e oito meses mais ou menos escritório próprio cresceu muito e eu acabo agora escolhendo clientes e infelizmente não consigo atender os outros mas por falta de tempo eu adoraria atender até mesmo coisas pequenininhas mas não acho eu vou procurar quem que advogado para eu ter que ensinar tudo olha isso aqui o bitcoin é uma área muito peculiar diferente sei lá se eu tivesse um escritório de direito civil eu vou lá contrato uma pessoa que conhece direito civil mas cara blockchain criptomoedas um você não aprende na faculdade dois não tem nenhum escritório que você consegue trocar de profissionais e tudo mais e quem já está na área obviamente não vai trabalhar para mim quem está na área já quer tem seu escritório já quer tocar tudo então eu vejo uma dificuldade para achar alguém imensa eu queria um sócio na verdade que conhecesse da área para a gente conseguir dividir os trabalhos e não tem então eu acredito que jornalista é exatamente isso jornalista tem um monte mas não tem aquele jornalista que de fato vai conseguir escrever e explicar cara você sabe da quantidade de empresa que deu problema nos últimos meses bombou minha caixa de e-mail para entrar com processo contra essas empresas e eu por ética eu não pego processo contra nenhuma empresa do mercado que eu acho que assim eu sou do mercado eu quero que as empresas se desenvolvam e eu acabo não pegando mas cara teve advogado me ligando para eu ensinar para ele o que dava para ser feito então é uma é uma área que eu acho que assim eu acho que eu escolhi bem eu vim do direito tributário tudo eu já gostava eu invisto em criptomoeda desde 2015 mas eu acho que só vai crescer porque uma só acontece bosta infelizmente o nosso mercado aí é 2019 eu vou te contar só acontecendo merda atrás de merda com empresa e quando acontece merda você procura quem o advogado então nesse ponto já já tem isso e nos outros pontos que a gente vê aí é um Brasil a gente conversou bastante sobre isso eu e o Rodrigo lá na Suíça a gente tem um Brasil que não ajuda em absolutamente nada o empreendedor e principalmente o empreendedor de criptomoedas e blockchain então a gente pode contar já empresas que saíram do Brasil justamente por um cenário não só econômico porque eu acho que de economia o país apesar de tudo é um dos países maiores do mundo em relação de economia aqui dá pra ganhar dinheiro dá pra ficar rico dá pra desenvolver muita coisa mas o governo parece que ele não ajuda em nada então nós temos aí uma instrução normativa que já fizemos um debate se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a instrução tem aqui um debate no próprio canal do Rodrigo mas cara é uma instrução normativa que atrapalha muito o mercado então aí a gente tem receita federal aí você tem diversas coisas que você pode desenvolver com tokens e criptomoedas e blockchain que barra na CVM CVM também não quer apesar de estar estudando também não quer ajudar então cara muito difícil a gente foi pode falar tem muita coisa acontecendo mesmo que assim é difícil acompanhar e eu também tenho as vezes dificuldade no crescimento do meu canal em questão de marketing de mídia social pela falta de pessoas especialistas mesmo nesse ramo ou pessoas dispostas e profissionais a trabalhar com isso mas eu estava procurando pode dar por favor só uma coisa só uma coisinha que o Rafael falou primeiro eu quero dizer que o Dash Brasil é o melhor canal que tem recomeço para todo mundo mas é mesmo porque assim é o que tem mais coisas o Rodrigo é extremamente empenhado mas assim até dizendo o que o Rafael estava falando ali e com essa enxurrada de coisas que aconteceram que bombou a caixa de e-mail dele as pessoas procuram as pessoas erradas também para tentar salvar do que elas já tiveram problema com criptomoedas então assim eu sempre digo eu sempre indico o advogado que já conhece o Rafael seja qualquer outro do mercado porque essas pessoas estão vendo aqui a gente não é assim eu sei que é difícil tem poucos mas assim é pior para você eu já vi pessoas que teve um problema sério porque contrataram um advogado que não sabia nada entendeu e fizeram a pessoa ter mais problemas do que do que acertos ali numa causa até que meu ver fácil então assim sempre procure nesta área quem já conhece a gente sempre fica eu peço pelo amor de Deus outro dia eu tive um caso de um amigo que é setorista do Santos e o Santos estava investindo em criptomoeda e eu escrevia diariamente para o Santos pelo Twitter eu falava pelo amor de Deus não confiem em quem vocês não acham vocês estão pegando pessoas que não são da área para dizer para vocês o que fazer e aí me colocaram na jogada depois de dar um alento ali para dizer olha não é assim o que está acontecendo aí é uma roubada não é legal até para ter uma roubada ou até para dizer é legal entendeu então o que o Rafael falou assim é primordial se for procurar se for em relação a criptomoeda procura o Rafael procura um outro advogado relacionado e que tenha conhecimento de criptomoeda não vá num outro e faça os outros correrem atrás você conhece? não então amigão você precisa se estudar mais ali e aí depois eu até solto minha causa com você mas neste momento se tem poucos é nesse pouco que você tem que ir não você vai acabar tendo problema é interessante eu estava procurando um twitter aqui não consegui achar vou tentar falar mais ou menos o cara escreveu aqui assim que o white paper do Satoshi Nakamoto tem nove páginas e demorou quase um pouquinho mais que dez anos para o presidente dos Estados Unidos de um sistema anônimo que ninguém sabe quem fez que está funcionando nunca foi hackeado é o maior sistema operacional do mundo para o presidente americano estar passando um tweet falando bem ou não mas está falando sobre o bitcoin e em 2012 13, 14, 15 as pessoas riam e falavam isso aí e não sei o que lá e agora duas semanas atrás teve um senador americano que falou o bitcoin é imparável ninguém vai conseguir derrubar o bitcoin não tem como são pouquíssimas pessoas que entendem que todo o sistema financeiro global vai ser reinventado em cima do bitcoin e do blockchain mas vou deixar também o convite para outros programas aqui agora só vou dar oportunidade para cada um agora a hora do jabá e falar um pouquinho do seu setor vamos começar com o Wilker passa aí a mídia social correta e tudo mais para o pessoal entrar em contato o site pode ir lá o Wilker o nosso canal é Top Cyber Bitcoin onde nós falamos sobre notícias diariamente nós temos passo a passo reviews de moedas enfim no Facebook Instagram Telegram Top Saber ou é Top Saber Bitcoin você vai encontrar a gente um portal de notícias várias notícias também mesmo o crescimento do ecossistema como um todo inclusive se você quiser escrever a sua notícia você pode ir lá no portal botão lá em cima você pode escrever a sua notícia a gente só vai analisar ver se está tudo se faz sentido as informações e a gente faz a publicação quando contribui mesmo para o crescimento desse ecossistema eu acho que é interessante isso aí obrigado Rodrigo por essa oportunidade de estar aqui com vocês para todos é isso aí Rafael Steinfeld da Bitwolf isso aí pessoal obrigado mais uma vez Rodrigo a todo mundo que está debatendo aqui também bom pode entrar lá no www.bitwolf.com.br ou no www.steinfund.com.br que eu quero saber escrever .adv.br o Bitwolf é mais para desenvolvimento em blockchain STO e tudo mais o escritório mais a parte jurídica mesmo muito obrigado novamente Ezequiel Gomes inclusive pessoal vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição desse vídeo também certinho que é só clicar tá ok maravilha pessoal é só acessar lá dr.cointelegraph.com e acessar e prestigiar o trabalho da Cointelegraph no Brasil não sou o único escritor são vários outros o Cássio que era também do Crypto Fácil falar com a gente a gente também traduz os conteúdos aí do pessoal do site global em inglês então é muito conteúdo em português diariamente no Cointelegraph Paulo Aragão do Crypto Fácil então antes de mais nada agradecer você Rodrigo por esse convite pra poder estar podendo participar desse debate agradecer a todo mundo que está aqui debatendo junto com a gente agradecer a você que está vendo esse vídeo que já está já provavelmente há uns 20 minutos 25 minutos acompanhando o nosso debate então agradecer quem teve essa paciência e pedir pra todo mundo que puder acessar www.criptofácil.com é um portal de notícias brasileiro com conteúdos originais em português é um portal que já existe desde 2016 e o nosso objetivo é realmente difundir a tecnologia cripto pra todas as pessoas não só pra dentro da nossa comunidade pras pessoas que já conhecem então todas as nossas redes sociais se chama Crypto Fácil se você buscar Crypto Fácil você acha a gente e é isso então agradecer o convite pedir pra vocês acessarem e começarem a seguir a gente arroba Crypto Fácil valeu Anderson Vieira da Stratum Rodrigo obrigado novamente pelo convite você sabe que a gente é muito fã e é parceiro e estamos juntos nessa empreitada pra fazer o ecossistema de Bitcoin de criptomoedas e de blockchain crescer bom a Stratum acho que a maioria das pessoas já conhece www.stratum.hk é uma carteira com hoje 14 moedas inclusive o Dash que está lá desde o começo com a gente você pode guardar suas moedas enfim você pode fazer pagamento de contas com suas criptomoedas você pode transferir pra outras carteiras enfim é uma carteira completa a nossa Smart Wallet e hoje também como todo mundo sabe a gente tem o nosso Stratum Blue que é o nosso fundo lastreado nas dez maiores criptomoedas e também é muito fácil acessar www.stratumblue.hk você confere ali direitinho como é que faz pra começar a investir nesse fundo e qual rentabilidade enfim está tudo ali e novamente muito obrigado por um debate super bom super gostoso de fazer e aceito os convites Rodrigo quando precisar é isso aí galera mais uma vez deixe seu comentário suas perguntas aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente vai estar respondendo aí pessoalmente e fiquem atentos vamos estar fazendo aqui agora o debate descentralizado uma vez por semana eu sou o Rodrigo Digital até a próxima tchau é isso aí pessoal no programa de hoje no